Vocês pensaram que eu não ia rebalar minha bunda hoje, né? Oi, meus amiguinhos pesados! Tô, tô, tô! Sou Jorilinha, mas sejam todos vindo ao meu canal! Hoje eu fiz mais um vídeo de reagindo e não é uma miragem, meu amor, porque eu estou gravando no mesmo dia quando eu sou obrigada a nada a perder essa maquiagem maravilhosa. Se como estamos reagindo, rainhas, bem chique, bonita, elegância, belíssima, claro que eu não ia deitar, né? A rainha mais pedida por vocês lá na minha caixinha tem como provar, ó. Nádia Rodrigues, rainha da Junina Barassu 2024. Baixe todo o dedo no like, se inscreve nesse canal se você não for inscrito e deixa aqui nos comentários qual rainha vocês querem que eu comente, reaja, analise, eu dê a minha opinião. Enfim, o que eu faço aqui nesses vídeos que eu sei que vocês amam. Vamos assistir aqui o vídeo, que o vídeo de reagindo agora é aqui, meu amor, na minha sala pra relembrar os momentos, ó, icônicos deste canal, onde pegaram os meus comentários e fizeram chacotas nos grupos de WhatsApp. Eu sei de tudo, eu sei de tudo! Inclusive, eu reagi a Nádia Rodrigues, que lembra desse momento, quando eu era a rainha da nova emoção, que ela foi campinha de Mossoró, o Real Jacopinha de Mossoró, gente, eu fui uma vindente! Super de parabéns, trouxe um desfile impecável, eu achei de muito bom gosto tudo, a música também. Acho que é uma grande reposta aí pro Sérgio, ela vai receber tanto convite. Acho que é uma grande reposta aí pro Sérgio, ela vai receber tanto convite. Você fica lá escondidinha no Sérgio, é assim, você fica escondidinha, quando você faz uma apresentação que chama a atenção, das quadrilhas grandes, elas começam a convidar você. Sério, eu previ o futuro! O vídeo eu dizia, gente, se essa menina, pegar uma Juliana Grande de nome, essa menina vai ser um sucesso, vai ser o auge do Baral Godó. E aí, ó, foi convidada pela Juliana Bavassu a carregar a faixa e tá fazendo esse enorme sucesso, que a bicha também é a bicha ousada. Vamos lá, vamos assistir! Não é um vídeo de reagindo, porque eu já assisti, já assisti Nádia pessoalmente e já assisti em vídeo, então não, reagindo, vai ser só o comentário mesmo. Vamos lá, limpar o nome de Tamires, que foi de um vídeo anterior, mentira, ao mesmo dia. Eu acho que eu ia perder esse look maravilhoso. Podia até trocar roupa, né, pra fingir pra vocês, mas não vou trocar não, minha linda. Nádia é Nádia Rodrigues. Eu também chamei Tamires Rodrigues. Muitas rainhas Rodrigues. Ó, o vídeo que eu falei reagindo, tem vários vídeos da Nádia. Vou botar esse aqui. Rainha Juliana Bavassu. Ai, baixa, deixa eu baixar aqui pra não perder a concentração. Rainha Juliana Bavassu 2024, Nádia Rodrigues. Arraiá do Ceará. É o vídeo do Adaílson Quadrilheiro há dois meses e tem 11 mil visualizações. Esse aqui eu ainda não assisti. Mas já assisti, acho que algum vídeo assim da... Acho que desse aqui do arquivo da Bavassu, acho que eu já assisti. E assisti ela pessoalmente em um festival. Também não sei, gente, o nome dos cantos, me perdoe. Foi lá no Ceará, pessoalmente. Vou fazer um vídeo também no meu canal de figurinos que eu usaria, que eu vi assim passando, sabe, no meu vídeo. E eu, poxa, eu usaria esse figurino. Eu vou selecionar cinco figurinos que eu usaria no São João. De brincante, de rainha, de noiva. Enfim, os figurinos que eu só vejo. Vai ter cinco figurinos. Qualquer coisa eu faço um parte dois. se vocês deixarem bastante like. Vamos lá que o vídeo é sobre a Nádia. Expressiva, né? A bicha, vamos. Vamos... Escontar ruim a imagem. Pera aí, deixa eu melhorar aqui. Calma. Vai dar certo. Do começo. Os homens, né, participam do babado. Gente, a Nádia, ela representa a Berlinda. Ai, meu Deus. Pera aí. Ela representa a corda que puxa a Berlinda. Representa a corda, ela é a corda. Aí os homens participam sem, já tá sem o figurino. Gente, quer que eu fale a minha opinião sincera sobre essa parte? É linda. É, é muito emocionante e é. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que... Será que é que eu falo mesmo? Acho que os meninos deveriam estar com a roupa da quadrilha. Ficou tão luxuoso isso daqui. Quem sou eu pra falar sobre o tema de desenvolvimento de tema, né? Vamos só avaliar aqui a Nádia. Ela vem puxando um andor maravilhoso. E, gente, ela é muito expressiva. Olha pra aí que lindeza. Agora, vamos fazer uma observação aqui. A gente tá aqui pra observar. Tá todo mundo de camisa da missa. Gente, não é da missa, não é da procissão, né? E o rei tá descalço com a roupa do figurino. Não era pra ele tá aqui. Era pra ele vir ajudando ela, fazendo alguma coisa e deixar só quem tá pagando a promessa puxar a corda. E ele, não, né? Já que é todo mundo da camisa, ele tá ali com o figurino. É, ficou meio confuso. Meio confuso esse momento. Mas, vamos lá. Vamos seguir. Expressivíssimo. A Nádia. Ele é muito forte. Gente, olha pra aí. Que coisa linda. Olha que visual bonito, ó. É muito lindo esse visual aqui. Figurino também, ó. Top, viu, gente? Muito cheirinho, cheiro de detalhes. Ela vem com corda, né? Nos braços. É como se ela estivesse puxando e andou sozinha, né? Olha, essa parte aí, eu acho muito bonita, muito forte. Que ela faz tipo um balézinho, né? E já me comentaram que ela teve uma apresentação que ela até chorou. Não sei se ela chora em todas. Porque naquele chá, ela não chorou. Mas que algumas apresentações dela até chorou. Ela é muito expressiva. Olha como ela interpreta bem, gente. E ela tem um babado. Ela tem um guere-guere nela que eu não sei explicar. Olha, movimentos fortes. Linda a maquiagem. Olha como ela é expressiva. Ela é expressiva e simpática, né? Não gosto muito dessa perna muito aberta. Gente, sério. Olhando assim, esse visual dos homens com essa camisa branca. Me dá uma gastura. Não sei se deveria deixar só ela e depois vinha a procissão. O figurino dela é impecável. Meu Deus. O jogo de ensaio da Ná já melhorou muito se for comparado o ano passado para esse. Braço também. Ela está muito alongada. Forte. Rápida, né? Aí, não dá para ver direito de cima. Os meninos fazem o movimento no circuito. Gente, que agonia essas camisas. Juro. Me dá uma agonia de ver essas camisas. Acho que não era para esse momento aí, não. A saia é curtinha. Eu sinto que a Ná já tem uma leve dificuldade de giro. De se encontrar ali. Ela melhorou muito. Ela aprendeu também, né? A dedicação. Vamos lá. Olha como ela está girando rápido. E ela dá três giros, né? Agora ela está dando três giros. Aí ela subia, parou de subir. Parece que ela não está subindo mais nesse bichinho, mas nessa plataforma. Que é um monte de corda. Ela vai ficando lá em cima, ó. A faixa está virada, né? Acho que na hora de trocar de roupa não deu certo. Saltou em pé, ficou em pé. Vamos lá. Vou fazer um comentáriozinho breve nesse final. Olha que figurinho lindo, gente. A cor perfeita. Cumprimento público. Não, já não é mais a parte dela. Já foi, né? Vamos para minhas considerações finais. A Nádia, ela é muito forte e muito expressiva. Ela é rainha de ter um personagem. Nesse espetáculo, ela teve três figurinhos. E teve dois momentos para ela. Primeiro momento é o da cobra. Eu vou deixar um trechozinho passando aí para vocês enquanto eu falo. Ela chega... Gente, quando ela entra nesse momento, acaba com tudo. É um momento forte. A quadrilha, ela entra ali na cabeça, só na cabeça mesmo. A cobra, ela não tem o corpo, mas ela tem a cabeça, tem essa estrutura aqui do... A metadezinha aqui, né? Do tronco. Ah, tronco não, porque a cobra não tem tronco. Enfim, uma parte. E ela chega muito expressiva. Então, ela tem esse primeiro momento aí, que é muito forte, muito expressivo. E na minha opinião, eu continuaria de cobra. Eu colocaria uma saia no degradê, nas cores do corpo. Se não desse para dançar com a cabeça, com o bichinho, nesse primeiro momento que ela... Ainda saia para trocar, para vir com um colorido. Eu aproveitaria mais, dançaria um pouco mais e continuaria de cobra. Até mesmo para se destacar das outras meninas. Porque como o figurino é todo colorido da quadrilha inteira, ela também vem colorido com todas as cores da quadrilha. Acredito que tenha todas as cores da quadrilha. Eu acho que ela meio que se mistura com as outras meninas. E não tem muita ênfase dela como rainha. Eu acho que foi um figurino que poderia ter sido descartado. E ter usado só o figurino de cobra com a saia. Porque o figurino dela de cobra, cabeça, o momento é forte, é marcante. Ela é expressiva. Ela levanta... Gente, ela levanta qualquer pessoa que está do lado dela. Voltando para essa parte, eu vi que algumas pessoas comentaram... Ah, na estreia, acho que foi na estreia. Foi depois que até a cabeça dela caiu a dela e a da Tamiris também caiu na estreia. Por causa dessa troca de figurino, troca de arranjo, troca de coisa, gente. É muito complicado. É muito difícil. Eu achei isso aqui de uma... De uma mente pensante, maravilhosa, super inteligente esse figurino dela. Se ela está representando a corda, não tinha para que ela vir com o cabelo escuro. Ela ia quebrar todo o contexto do figurino. O que eu senti na indumentária dela? Que ela poderia ter usado uma cor mais suave da anágua. A anágua ficou um pouco fechada para o tom da corda. Mas ela podia usar ali como degradê, também está ok. Eu, Jane, usaria um tom mais suave da anágua. Fazer ali um anúncio mesmo da corda. E essa cabeça dela, gente, inteligentíssima a cabeça dela. Vinha o cabelo claríssimo, misturado ali com tons de dourado mais escuro, dourado mais claro. Foi muito inteligente. Como o rostinho da Nádia é pequenininho, ela colocaria um pouquinho mais para trás. Não sei. Talvez tivesse que ser assim mesmo para poder sustentar, né? Por isso que é uma balaclava. E eu achei inteligentíssimo. A Nádia faz movimentos fortes na coreografia. Ela melhorou muito o giro. Ela melhorou bastante o jogo de saia para o que eu assisti do ano passado e dela como com a fera. Tem um vídeo, gente. Eu não sei se vocês viram o vídeo. Acho que é no TikTok dela. Eu não acompanho TikTok, gente. Mas eu acho que ela já postou nos stories dela. Eu devo ter até comentado. Ela com a saia maior. Uma saia verde e água. Ou é azul. E ela faz movimentos belíssimos. Se eu achar esse vídeo, eu vou deixar passando aqui quando eu estiver falando. E ela faz movimentos de saia belíssimos. Que eu sinto falta na hora do... Vamos ver. Eu sinto essa falta. Eu sei que ela faz, que ela é capaz. Mas na hora do valendo ali, eu sinto que ela poderia ter mais alongamento na saia. Essa saia ficou um pouquinho curta para ela poder fazer o que ela estava fazendo nos vídeos de ensaio que eu achei excelente. O giro dela... Gente, que giro rápido. É tão bom você ver a evolução, né? De uma brincando, de uma noiva, de uma rainha, assim, comparado aos anos anteriores. Até mesmo na mesma temporada. E a Nádia... Gente, a Nádia é um nome, assim, que é um nome muito forte. A Nádia, ela é uma rainha de força, expressividade, de figurinos ousados, de personagens fortes e marcantes. As pessoas que estão por trás da Nádia, elas são muito inteligentes. Nádia, eu te desejo muito sucesso no São João aí em 2025. Espero que você brilhe por muitos e muitos anos. Eu achei linda a sua indumentária. O seu cabelo foi tudo pensado maravilhosamente bem. Não tiraria nada desse figurino. Só a cor da nágua, né? Como eu já falei. Que eu acho que deveria ser um pouco mais claro. Mas é isso. É só a minha opinião. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme na subaca de vocês. E até o próximo Análise. E até o próximo Análise. Amém! 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 E de Santa, meu povo canta, Senhora de Nazaré, Tu és Maria.